Fala galera do canal, tudo bem? Vamos aqui ó, localização de saci do motor de um Audi Q3, tá? Lembrando vocês aí, deixa o seu like aí, compartilha os nossos vídeos, tá? Deixa os seus comentários aí que vocês ajudam pra caramba aí na divulgação do canal, tá ok? Vamos aqui ó, vou começar pelo chassi, interessante vocês verem, observar aqui o que eu vou falar pra vocês aqui ó Chassi tá aqui na torre do amortecedor, lado do passageiro Tá vendo aqui ó, código VIN, isso aqui ó, isso quer dizer Vehicle Identification Number, tá? Ou número de identificação do veículo, tá bem aqui de baixo ó, tá? O chassi dele, código VIN, mais conhecido pela gente aí como chassi, tá? A gente conhece como chassi do veículo, bem aqui ó Tá ok? Então quando vocês veem essa capinha aí, código VIN, vocês já sabem Motor, aquele típico mesmo né? Que vai também no UP, tá bem ali embaixo ó Vai no JETA também, junta do bloco com o câmbio Como esse daqui é um Q3, ele tem um pouco mais de espaço pra gente trabalhar Vou colocar aqui pra vocês verem o padrão Tá? Ele, por ser mais novo, ficou virado de frente, ele não tá tão inclinado né? E aí, o espaço já facilitou um pouco mais pra trabalhar Mas se vocês pegarem aí, por exemplo, o JETA, né? Ou se vocês pegarem aí um UP, a coisa já fica um pouquinho mais complicada Vou dar um zoom aqui pra vocês verem o local exato, lá embaixo Como eu disse pra vocês, é a junta do câmbio com o bloco Tá mais aqui pro lado do motorista Tá ok? É isso aí galera Tá aí ó, mais um vídeo pra vocês aí Tá? Como eu disse aí, se inscrevam no canal, deixem seu like Tá? Isso vai ajudar a gente pra caramba Um abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau